Oi pessoal, hoje eu vim ensinar a vocês uma receita de torta delificador. Vou utilizar dois ovos, uma colher de sopa de sal, óleo, três colheres de queijo parmesão e duas xícaras de leite e duas xícaras e meia de farinha de trigo. Vou acrescentar o leite e a farinha aos poucos e bora bater. Bom pessoal, eu falei pra vocês duas xícaras e meia de farinha de trigo, mas eu só usei duas xícaras. E eu acrescentei uma colher de sopa de pó royal e a massa ficou assim, ó, bem firminha. Gente, essa torta de delificador que eu vou fazer, eu vou usar frango desfiado. Então eu vou usar alho, cebola, cebolinha, salsinha, tomate e o frango desfiado, queijo ralado, a mussarela, né? E o creme de leite que eu coloquei queijo parmesão que ficou assim, ó, bem grossinho. Bom, jogo todos eles na panela, cebola, alho e tomate e deixo afogar. Pessoal, o alho, a cebola e tomate afogadinho, vamos acrescentar o frango. E a salsinha e cebolinha. Não precisa afogar muito, pessoal, porque vai amontar a torta e a gente vai levar ao forno. Bom pessoal, ó, mistura tudo, aí o tempero vocês põem a gosto. Sal, o gosto de vocês de tempero. Pessoal, ó, recheio pronto, tá? Se vocês me perguntaram essa cor amarelinha, é açafrão em pó. Recheio pronto, massa pronta, assadeira que eu gosto de untar com manteiga e farinha. Bora amontar agora. Mais um pouco. Bom pessoal, metade da massa eu coloquei embaixo, o frango, depois o creme de leite, o queijo e por cima o restante da massa e o toque final, um pouco de orébio. Vou levar ao forno por 40 minutos. Bom pessoal, a nossa torta já está pronta, 40 minutos no forno a 180 graus e vamos experimentar? Hum, muito boa. Bom, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.